Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem. Vamos para a última aula do nosso curso. Meus parabéns para você que chegou até aqui. Você que realmente está engajado em se tornar um trader mais consistente no mercado financeiro. Hoje na nossa aula eu vou mostrar para vocês como são minhas telas, ok? E vou ensinar vocês a colocar as médias móveis, colocar a VWAP, colocar ajuste, tá? Os indicadores que eu indiquei para vocês, tudo bem? Então, sem mais delongas, bora para a aula? Antes eu gostaria de pedir para que você se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus amigos o nosso canal. Dá essa força aí para a gente. Eu conto muito com vocês, viu? Bora para a aula? Roda a vinheta! Então vamos lá! Nesse ponto, eu espero que você já tenha escolhido a sua corretora, ok? Lembrando que temos várias delas. A que eu estou utilizando aqui na conta aluno é a modal. Ah, não dá para aparecer. Mas é a modal que eu utilizo na conta dos alunos, tá? Entretanto, você precisa analisar os benefícios, ok? Não estou fazendo propaganda para a modal, não ganho nada na modal por isso. E para falar a verdade, eu mantei minha conta na modal porque foi a primeira conta que eu abri, ok? Então, acabou que eu mantive ela, tá? Até porque o plano que eu assinei nela na época, os benefícios do treat para replay de mercado não tinha nenhuma obrigação a ser feita em troca, ok? Era só eu manter a RMP ativa. Então, por isso que eu mantenho ela, né? Porque agora, se você quer manter replay de mercado, salvo me engano, você tem que fazer uma operação por dia, ou uma operação por semana, ou uma operação por mês, um negócio assim, tá? Mas eu espero que você já tenha analisado qual corretora, né? Temos aí também XP, Ativa, temos BTG, temos várias corretoras, né? Temos a Rico. Então, temos muitas corretoras aí que você pode escolher para você poder estar atuando no mercado financeiro. E lembrando que o que você deve analisar para elas é o melhor custo-benefício para você, ok? Por quê? Porque a questão de atendimento, querendo ou não, todas elas são enroladas. A não ser que você contrate, né, uma dessas grandes... Como é que fala? Autorizadas das corretoras, né? Igual tem, por exemplo, a Pactual, né, da BTG, entre outros, né, que existem por aí, tá legal? Aí esse pessoal, eles conseguem te dar uma assistência melhor, né, na questão de atendimento rápido, se você precisar, né? Então, vamos supor, se a sua internet falhar, se a sua energia acabar e você precisar ali do suporte, eles dão um suporte mais rápido para você encerrar a sua posição, certo? Eu, no caso, eu já tenho tudo organizado aqui, os esquemas, né, os meus esquemas aqui pelo celular e nunca me deixou na mão. Então, eu mantenho da forma com a qual eu estou, tá legal? Outra coisa também, muito importante, é você escolher a plataforma. A plataforma que eu utilizo é a Trid, ok? Eu me adaptei melhor a ela. Mas você pode se adaptar melhor ao Profit, né? Às vezes você já vem aí do mercado, você já tem costume de usar o Profit, você utiliza o Profit. Não tem problema a plataforma, a plataforma não vai influenciar, né, no seu ganho de dinheiro. O que vai influenciar no seu ganho de dinheiro é a sua técnica que você está aplicando, né? É o seu plano de trade. Se você está respeitando o seu plano de trade, é isso que vai botar você a ser um trader consistente, ok? Então, a plataforma, na verdade, é o de menos. Eu me adaptei ao Trid. O que eu aprendi foi no Trid, né? O primeiro curso que eu fiz foi diretamente no Trid. Então, acabou que eu criei uma afinidade com a ferramenta que eu tentei usar o Profit um tempo, mas não é a mesma coisa, ok? O Profit já é algo mais moderno, né? O Trid, ele é mais... Pra quem é programador, vai se dar muito bem com o Trid. Porque a maioria das coisas que a gente tem pra poder colocar no Trid é possível, né? Só que aí você tem que fazer uma certa programaçãozinha na própria ferramenta, né? Pra poder dar certo. Igual, por exemplo, se eu quero traçar o Fibonacci, toda vez eu tenho que jogar os valores de Fibonacci no Trid. O Profit, salvo me engano, tem como você salvar as configurações que você quer pra sua ferramenta de Fibonacci. Então, na próxima vez que você vai traçar ela, ela já tá nos parâmetros que você decidiu pra ser utilizada, né? O Trid, não. O Trid, ele já vem naquele basicão mesmo, né? Que quando a gente abre a mesma ferramenta, já vem de costume de todo mundo usar. E se você quer alterar a ferramenta, você altera a ferramenta e aí você utiliza ela. Mas só serve pra configuração daquela ferramenta que você jogou na tela. Se você for jogar uma nova, ele já vem com a configuração antiga e você tem que reconfigurar. Então, pra alguns pode ser um pouco canseiro o Trid, vai preferir o Profit. Mas é questão de preferência. Eu já estou acostumado aos trabalhos que o Trid dá pra mim, ok? E eu acho bacana mexer nele. Eu gosto muito do Trid, tá? Vamos lá, então. Ensinar vocês. Deixa eu abrir um gráfico novo aqui. Aqui, Ctrl G. Deixa eu dar uma analisada aqui na gravação, se está bem centralizadinho o quadro. Está até demais, né? Espera aí. Vou chegar um pouco mais pra cá. E aumentar ele pra baixo. Deixa eu ver as configurações agora, se ficaram legais aí com o vídeo. É, melhorou bastante, né? Agora dá pra ver. Então, vamos lá. Com o botão indicador, né? Ou o botão direito, você vai clicar aqui na tela, né? E aí você vai colocar aqui, ó. Cadê? Novo indicador. Pesquisar. Antes, vamos colocar o tempo gráfico, ok? Porque aqui, ó, está no diário, correto? Então, vamos mudar o tempo gráfico. Aí aqui, ó. Definir intervalo. Vamos configurar o gráfico de um minuto. Ok. Estamos no gráfico de um minuto. Agora, novo indicador. Pesquisar. Primeiro que a gente vai colocar, volume. Salvo me engano, esse aqui. Volume e agressão AGV. Vamos ver se é ele mesmo? Ele mesmo. Então, clicou no volume e agressão AGV, né? Você já vai, novamente, pesquisar volume. Opa. Então, você clicou aqui, ó. AGV. As configurações já são as que vêm mesmo, tá? Eu não mudo nada nessas configurações para ver volume. E aí você clica em OK, ok? Então, é esse que eu uso para volume. Ótimo. Lembrando que eu uso volume no 1 minuto, no 2 minutos, ok? Gosto também de ver o volume nos 15 minutos, tá? 60 minutos eu não analiso. Diário eu não analiso. 5 minutos eu não analiso. Tudo bem? Eu analiso só no 1 minuto, no 2 minutos e nos 15 minutos que eu analiso o volume. Então, fica aí a dica para vocês. Se você quiser colocar volume em todos os gráficos seus, coloque, né? Mas eu prefiro utilizar apenas nesses, né? Até porque o meu 15 eu sirvo de confirmação. Aí, nele eu utilizo a confirmação de volume, tá? Nos 5 minutos eu utilizo a confirmação somente das médias móveis, viu? Ape, ajuste, média de 200 e a média de 20. Ok? No de 60, ajuste, média de 200 e a média de 8. No diário, eu analiso o candle junto com a marcação que eu faço, tá bom? Essa marcação que eu faço, eu ensino apenas no pago, ok? Então, nele eu nem vou aprofundar muito, tá legal? No 1 minuto, então vamos lá, o que eu uso no 1 minuto? Mais um objeto, pesquisar. Agora, média móvel. Tá aqui, média móvel MA, tá aqui. Períodos, 34. Tipo, tá aqui. Simples e exponencial, nesse caso é simples. O que é o simples no Trid, gente? É a aritmética, ok? Então, tá aqui, simples, tudo ok, eu clico aqui no ok e a média já está lá. Daí, eu gosto de colocar ela na cor vermelha, né? Você clicou duas vezes em cima dela, você pode estar fazendo alterações nela. E aí, eu coloco ela como vermelha, ok? Gosto também de exibir na escala vertical o preço, tudo bem? A escala vertical é essa aqui, ó, que tem o preço escrito. Então, igual tá marcada aqui aonde fechou, vai tá a marcação também da média móvel aonde ela estava, tá legal? E aí, eu clico ok. Olha lá, apareceu a marcação da média móvel aonde ela está e aqui tá a média de 34. Ah, tá fina demais! É só você clicar aqui, ó, linha contínua e espessura. A espessura você pode colocar o que você quiser. Vou colocar isso aqui pra ficar mais visual, ok? Deixa eu dar uma olhada se ficou bem visual aí na nossa gravação. Ficou, ficou mais visual, né? E aí, nós temos, né? Vejam só os respeitos, né? Que tem a média móvel. Olha só que lindo esse Kendall Gatilho, que deu essa subida aqui, deu uma oportunidade de entrada, né? Inclusive, vejam só os volumes corroborando com isso, né? Dessa entrada, ele deu uma retornadinha. Não chegou a passar tanto calor assim, né? Deixou no vermelho pouco tempo e subiu novamente. E aí, veio tirar aonde? A tirada seria na média móvel, que já deu uma entrada de novo na venda, né? Aí, olha só que gatilho bonito que a gente teve aqui com o fluxo, né? E olha que a gente tava analisando o final de dia, hein? Final de dia. Mas aqui deu um fluxozinho, onde ele retornou e tirou bem aqui na média móvel, né? A venda. Então, deu aí uns... 70 pontos, né? Que deu, que retirou na média. Mas, enfim, tá aí. Agora, vamos colocar o outro indicador. Qual que é o outro indicador? VWAP. Ali, ó. VWAP Bands. Já tá ali. É isso. Não, não. Preço médio ponderado. É esse aqui mesmo, ó. É o de cima, tá? Preço médio ponderado pelo volume. VWAP. Nesse VWAP Bands, não. O agrupamento dele é diário, mesmo, tá? Base de cálculo padrão. No mesmo gráfico. Bora lá. Adicionar. Ok. Tá lá a nossa VWAP. Certo? Olha só ela lá. Clica duas vezes. Coloca ela pra exibir na escala vertical, porque eu acho muito confortável, né? Na hora da análise. E vamos colocar ela também na espessura 3 aqui. Bora lá. Olha lá. Apareceu a nossa VWAP, ok? Agora, vamos acrescentar também o ajuste. Então, vamos lá. Novo indicador. Pesquisar. Ajuste. Nós temos o ajuste dólar. E temos o último ajuste. Esse aqui é o do índice, ok? Esse indicador não tem configurações. Então, do jeito que ele tá, é aqui mesmo. Por quê? Porque é o próprio cálculo que a B3 já passa por lá, né? Então, ela passa a determinação do ajuste. Ah, o ajuste tá determinado em tal preço. Por isso que não tem configuração, ok? Então, aí a gente joga pro gráfico. No gráfico, tem como a gente mudar algumas coisinhas. Como, por exemplo, a cor. Que eu gosto dele na cor branca. Coloca a espessura da linha. Exibir na escala vertical. E ok. E essa é a definição que eu utilizo pra ajuste, ok? Então, é isso, tá? É assim que você vai configurar gráfico por gráfico seu, ok? Lembrando que no de 2 minutos, eu utilizo também o ajuste. Utilizo a VWAP e utilizo a média de 89 períodos, tá legal? Ela é de 89 períodos e ela é simples, ela é aritmética, ok? Então, nos 2 minutos vai mudar isso. Não tem a média de 34, a média vai ser de 89 períodos, tá legal? No gráfico de 5 minutos, eu utilizo uma média de 20, ok? Aliás, deixa eu até fazer melhor. Eu vou arrastando aqui pra cá. Depois eu volto. Então, vamos lá. Esse aqui é meu gráfico de 2 minutos, certo? Olhem só aqui. A média de 89. Cadê? Opa, não. Ali eu peguei que foi... Perdão. Agora eu peguei a média. Média aritmética, né? Cadê? Simples, ó. Aritmética de 89 períodos, ok? Então, essa é dos 2 minutos. Mas, fora isso, eu uso o ajuste e uso a VWAP, perfeito? Então, esse é meu gráfico de 2 minutos. E aí, se vocês analisarem aí, vocês vão ver que tem uns indicadores que eu não estou passando pra vocês. Que é o seguinte, esses indicadores. Esses indicadores, eu passo eles somente no curso pago, ok? Que é aqui o caso do BOP, ok? O saldo de agressão. O volume eu passo pra vocês, né? Então, tá aí o volume, pra vocês verem que eu analiso o volume. O FRI. E o Waze Wave, ok? Esses eu explico, esses 4 indicadores eu explico somente no curso pago, tá? Como eu utilizo eles. Fora isso, é volume. Então, vocês vão estar utilizando apenas o gráfico de volume aí, ok? Deixa eu retornar o de 2 minutos pra cá. Vamos agora montar a de 5 minutos pra vocês verem. Então, 5 minutos, eu tenho uma média de... Aqui, ó. 5 minutos, ok? Então, nós temos uma média de 20 simples, que é aritmética, ok? Coloco pra exibir no preço lateral, né? Ok, então. E uso também a média de 200. No de 5 minutos. Olha lá. 200 simples. É aritmética, ok? Beleza. Esse é meu gráfico de 5 minutos. Também utilizo o ajuste, utilizo o VWAP nele. Agora, vamos partir para o gráfico de 60 minutos. Tá aqui o gráfico de 60. 60 eu uso apenas ajuste. Utilizo a média aritmética, ok? É, aritmética, não desculpe, exponencial de 8 períodos. É a única exponencial que eu uso, tá? Então, nos 60 minutos é uma média exponencial de 8 períodos. Tá legal? Tá aí as configurações dela. E utilizo também a média de 200. Deixa eu ver se a média de 200 tá pra cima ou tá pra baixo. Tá pra baixo. Tá aqui a média de 200. Média de 200 simples. Ok? Então, isso é o que eu utilizo no gráfico de 60 minutos. Ótimo. Então, aí estão as médias que eu utilizo. O que mais? O que mais? Então, aqui a gente configurou o nosso gráfico, né? Eu já posso fechar ele, então, porque ele já tá... Lógico que vocês não vão fechar, né? Vocês vão deixar na tela. Mas eu vou fechar porque eu já tenho o meu aqui de 1 minuto configurado, ok? Não salvar, ok. 15 minutos. Vocês veem aqui as marcações, né? Que eu utilizo. Que são as marcações dos clusters. Que eu passo todo dia pra vocês no fechamento de mercado da B3, ok? Na análise de fechamento. Então, a única marcação que eu utilizo é os clusters, né? Aí tem TPO Profile, outras coisas que eu utilizo. Mas esse eu só passo no curso pago, ok? Uso também a VWAP, ok? Pra eu ter uma noção de onde tá a VWAP ali. Quando eu bato o olho rapidinho no gráfico de 15 minutos. Tá legal? E é isso que eu utilizo no gráfico de 15 minutos. Utilizo ele como linhas, ok? Não utilizo ele como candles. Se você quer configurar aqui, ó. Você clica duas vezes em cima dele ou do candle, né? E aqui, ó. Linha contínua. Linha pontilhada. Invisível? Não. Então, peraí que eu tô clicando errado. Ah, não. Tá certo. É porque tá aqui, ó. É aqui em cima. Linhas, candles, barras, HLC, ok? Então, se você quiser transformar pra candle, tá aí o candle. Ah lá. Formação de candle. Clicou duas vezes no candle. Você, onde tá escrito candle, você vem e coloca linhas. E dá ok. Pronto. Voltou a ser de linha. Certo? Então, essas são as configurações que eu utilizo. Agora vocês têm toda a autonomia. Vocês já conhecem os gráficos. Vocês já conhecem os candles. Agora vocês têm toda a autonomia pra poder começar a operar. Certo? Lembranças bacanas que eu tenho aqui pra vocês é esperar pros pontos de entrada, né? Os pontos de entrada que eu gosto bastante são dos tipos de teste, confirmação, gatilho e fluxo, como eu expliquei pra vocês, ok? Então, geralmente eu entro após o gatilho junto com o fluxo. Se tiver gatilho e não tiver fluxo, eu não entro, ok? Então, eu tô sempre buscando entrar com fluxo pra poder conseguir ter mais ganhos. Porque eu quero seguir junto com o povo. Eu quero seguir junto com os grandes. Então, por isso que eu procuro fluxo no mercado. Certinho? É isso, então. Acho que é isso que eu tinha pra essa aula com vocês. Eu espero que vocês tenham entendido toda a aula. Eu espero que vocês tenham curtido as aulas, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só clicar aí no link das dúvidas que tem aí na descrição do vídeo. Tá legal? Quer partir também pra mentoria? Clica no link da dúvida aí e pergunta sobre a mentoria que a gente conversa, ok? E é isso. Um abração pra vocês. Foi excelente gravar esses vídeos de aulas pra vocês. Pra poder te ajudar a se tornar consistente no mercado financeiro. Que essa é a grande ideia, né? Trazer vocês a consistência pra depois vocês adquirirem um curso pago. E aí vocês conseguirem aumentar seus ganhos. Alavancar seus ganhos. Terem ganhos de verdade pra conseguir viver no mercado financeiro. Certo? Um abração pra vocês, então. Até a próxima. E tchau, tchau.